Por isso, eu te peço, Pai querido, que nessa hora, neste lugar, Pai, o Senhor, Pai, venha trabalhar de uma forma, de uma maneira, Pai, de diferente, para que todos nós, Pai, que seja ligado e fortalecido no Senhor, Pai, menos aqueles que não vieram, como digo justo, Pai, justificado, se o Senhor venha abençoado da mesma forma, da mesma maneira, para aqueles que estão enfermos, problemáticos, Pai querido, que o Senhor venha trazer a cura, venha trazer o réplice, o bálsamo de igreja para curar e sarar, Pai, todas as feridas, para te abençoar, Pai, cada família que aqui está, Pai, no poderoso nome do Senhor Jesus, Pai, que a Tua graça, a Tua glória, o Teu poder, Pai, vai alcançar, Pai, cada lar, cada família, assim, tanto quanto a minha, no poderoso nome do Senhor Jesus, Pai, te abençoar, Pai, este casal, o pastor Pereira, juntamente, Pai, pergunta a Diana, mas o seu filho, Pai, Davi, que vai estar se retirando, para ler, Pai, e parando a cidade de São João, de Angelita, Pai, não tiveram que salvar o anjo, Pai, só para o carro, para convulsir, Pai, este carro na linda, e este carro na volta, tirando, Pai, todo o envenimento, toda a obra, concilada do milagre do Senhor, Pai, não tivéssemos o que? No poderoso nome do Senhor Jesus, Pai Que o Senhor aberta no meu sangue Que a tua graça e a tua unção Estendendo sobre a nossa família E sobre essa igreja, Pai Que é do Senhor Jesus Assim, Pai, nós te agradecemos Louvamos e te adoramos No nome do Senhor Jesus No poderoso nome do Senhor Jesus, Pai Senhor, fica conosco Nos abençoa, Pai E nos livre de tudo mal Essa é a minha oração Que apresento diante de ti, Pai Para que o Senhor, Pai, permaneça E fica conosco, não só hoje Mas para todos sempre No poderoso nome do Senhor Jesus Amém